Saudações, seja bem-vindo. Neste vídeo, nós vamos fazer correção do exercício da lição número 5. Exercício este enviado por uma das nossas alunas do curso de leitura e escrita de árabe. Portanto, temos aqui a lição número 5. Ela enviou-nos este exercício, como podemos ver. Aqui, a correção será em duas partes. A primeira parte será em termos de escrita e a segunda parte será em termos de leitura. Para a leitura, ela enviou-nos também aqui o seu áudio de 3 minutos de duração. Portanto, vamos ouvir e depois vamos corrigir. Ok? Lição número 5. Curso de leitura e escrita de árabe. Primeiro, vamos à escrita. Aqui temos a letra TAH. Esta letra TAH está muito bem escrita. Depois temos aqui TAH. Também está escrito. Está bem escrito. A seguir, nós vemos TAH. Está bem escrito, certo? TAH. B. Está bem escrito. TAH. B. Está bem escrito. TAH. B. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui nem tanto. Ok? Mas podemos dizer que também esteja. Aqui também esteja. Aqui também esteja. Ok. Mas até aqui está tudo muito bem escrito. Depois temos BAT. Está bem escrito. TUBU. Está bem escrito. Está bem escrito. Está bem escrito. Ok. Muito bem. O problema começa a partir dessas palavras que têm três letras. Aqui não está bem escrito. Por quê? Porque este ponto da letra BAR. Este pontinho que aparece embaixo da letra BAR. está um pouco afastado. O que acontece é o seguinte. Nós escrevemos aqui. Deixa eu ver. TAH. TU. BATU. Ok? TU. BATU. Escrevemos assim. TU. Escrevemos assim. TU. BATU. Ok? Portanto, para o primeiro ponto, temos aqui TU, BATU. O que eu quero dizer aqui é que a letra TA ou a letra BA, que se escreve da mesma forma, no início e no meio da escrita, é representada por este traço vertical. Portanto, se nós vamos escrever a letra BA, o ponto deve estar embaixo do traço vertical. E se nós vamos escrever a letra TA, o ponto deve estar exatamente em cima do traço vertical. Depois deste traço vertical, nós temos aqui o conector. Este é o conector que conecta a letra BA ou a letra TA à letra seguinte. Ok? Portanto, é assim que nós escrevemos. Aqui, do jeito que a nossa aluna escreveu, se você for reparar, este ponto está um pouco afastado. Não devia estar aqui, mas devia estar exatamente aqui. Assim. Ok? Não distante. O mesmo acontece aqui. Se você for reparar, ela colocou deste lado, mas deve estar exatamente deste lado. Assim. TU. BATU. Aqui. TU. BATU. Note que isso, eu sou a dizer para quando a letra BA ou a letra TA aparece no início ou no meio. Porque no final da escrita, aí escreve-se normalmente. Ok? Temos aqui assim e depois escrevemos normalmente e já está. Mas no início é assim. No meio é assim. Os dois pontos aqui no traço vertical. Portanto, este é um dos aspectos que eu notei, basicamente, em todos estes exercícios. Aqui está tudo bem. Aqui também está bem. Está bem. Aqui está bem. Aqui está bem. Aqui, para a primeira, está bem. Aqui, excepto este ponto. Nós aqui até podemos apagar e escrever corretamente aqui. Aqui, agora sim. TU. Ops. Deixa eu pôr aqui o ponto. O ponto aqui. TU BIT. TU BIT. TU BATU. Ok? Portanto, a partir daqui, basicamente, o erro que se cometeu exatamente nesse aspecto. Ok? É errado. Quando nós escrevemos assim, por exemplo, TU BATU. Se nós colocamos o ponto aqui no conector, não está certo. O certo é quando colocamos imediatamente embaixo, aqui, desse traço vertical. Porque a letra B, no início e no meio da escrita, representa-se apenas por esse traço vertical. Este, isto aqui, é apenas o conector que serve para conectar a letra seguinte. Agora, quando a letra B, ou a letra T, escreve-se no final da escrita ou da forma isolada, aí sim, é que os dois pontos aparecem, basicamente, dentro do arco. Ok? Esse era o aspecto que eu queria realçar em termos de escrita. Agora, para a leitura, o que é que nós temos aqui? Vamos ouvir. Que a nossa aluna aqui apresentou. E depois vamos analisar. Ok? Vamos ouvir. Tá. Ela aqui leu. Tá. Está certo. Tá. Por quê? Porque é o nome da letra. Não tem nenhuma vogal e, portanto, quando trata-se deste caso, nós dizemos apenas a letra. Tá. A seguir o que temos? Tá. 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 Certo. Tá. Tá. Deixamos escrever aqui. Se nós temos, se nós temos, se nós temos aqui, se nós temos, assim, a letra árabe, sem nenhuma vogal, fat, ha, caça e dama, aqui nós dizemos o nome da letra, que é, tá, tá, nota que nós prolongamos, mas quando nós colocamos o fat, ha, aí já dizemos, tá, 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 portanto, sem nenhum prolongamento, tá, tá, aqui você não pode dizer, tá, não. Se você disser, tá, então, você está a dizer o nome da letra, tá, tá, mas, quando tem aqui a vogal, você diz, tá, sem prolongar, tá, ti, tu, ba, bi. Você não pode dizer, ba, bi, bu, deve ser, ba, bi, bu, tá, ti, tu, ok? Portanto, vejamos aqui. Tá, ba. Por exemplo, aqui diz, tá, ba, tá, ba. A letra ba, diz-se muito bem, ba, tá, ba, mas quando diz, tá, ba, aqui não pode, porque você está a prolongar, você deve dizer, tá, ba, tá, ba, veja, aqui, você disse, tá, 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 ba, tá, ba. Quando você diz, tá, ba, tá, ba, aí já não está certo. Na verdade, o que você está a fazer, você está a adicionar, você basicamente está a prolongar a vogal, esta vogal, você está assim a prolongar, que é algo que nós vamos aprender na lição número 11. Portanto, nós temos aqui, tá, ba, assim, tá, ba. Aqui, tá, ba, tá, ba. Quando você diz, tá, ba, você está a fazer isso. Isso aqui é, tá, ba, aqui, tá, ba, tá, ba. Por quê? Porque este, chamamos de alif de prolongamento. Quando este alif de prolongamento, que nós vamos aprender na lição número 11, quando ele está presente, então ele tem a função de prolongar este alif anterior, ok? Aqui é que você diz, tá, ba, tá, ba, mas para este caso, que não tem nenhum alif de prolongamento, aqui você não deve, de jeito nenhum, prolongar. Você simplesmente diz, tá, ba, tá, ba, tá, ba. Você ainda pode continuar com a boca aberta, mas o fato é que você não deve emitir nenhum som. Você não pode dizer, tá, ba, tá, ba. Não, você apenas diz, tá, ba, tá, ba, tá, ba. Tá, ok? Ok, continuemos. Depois temos, continuando. Tá, ba. Veja, aqui de novo, você disse, tá, ba. Não pode ser, tá, ba. Deve ser, tá, ba. Tá, ba. Tá, ba. Depois. Tá, bu. Você está a dizer, tá, bu. Não, é, tá, bu. Tá, bu. Tá, bu. Tá, bu. Tá, bu. Agora sim. Aqui, certo. Tá, bu. Tá, bu. Tá, bu. Veja que aqui você não disse, tá, bu. Não, mas sim, tá, bu. Tá, bu. Muito certo. Ba. Ba. Ba, por quê? Porque é o nome da letra. O nome dessa letra é, ba. Ba. Ba, certo. Ba. Ba. Portanto, do jeito que, basicamente, pra si, é mais simples. É, ler a letra, ba, com a vogal fata corretamente, porque ela está isolada. Você simplesmente diz, ba, ba. Mas tem que procurar manter o mesmo ritmo quando essa mesma letra, ba, está ligada às outras letras. Não pode prolongar de jeito nenhum. Ba, tá. Aqui você diz, ba, tá. Aqui você está a prolongar. Desde o momento que você diz, ba, ou, tá, aí, já está a prolongar. Deve a pena dizer, ba, ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Sem nenhum prolongamento. Se você diz, ba, tá. Ba, tá. Veja. Eu quero escrever, ba, tá. Ba, tá. Escreve-se assim, em árabe. Ba. Ba, tá. É desse jeito que se escreve, ba, tá. Veja. Com este alif de prolongamento que nós vamos aprender na lição número 11. Este alif de prolongamento serve para prolongar este fatra. Ok? Sempre que ele está presente, ele prolonga. Aí, agora sim. Ba, tá. E se eu coloco aqui outro. Então vamos ler, ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Isso, vamos aprender na lição número 11. Porém, nessa lição, nós estamos a estudar isto. Aqui não há nenhum prolongamento. Aqui você simplesmente diz, ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Ok? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. De novo, você diz, ba, tá. De novo, você diz, ba, tá. Mas deve ser, ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Certo. Ba, tá. Ba, tá. Tu, bu. Não, não pode ser, tu, bu. Deve ser, tu, bu. Tu, bu. Tu, bu. Tu, bu. Nice. Depose. Ba, tá. Não é, ba, tá. É, ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. Ba, tá. T, bu. Não é, t, bu. Aqui é, t, bu. T, bu. T, bu. T, bu. T, bu. Certo. Tu, ba, tu. Aqui não é, tu, ba, tu. Veja. Você disse, tu, ba, tu. É, tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Sem prolongar. Tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Aqui é, tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Tu, ba, tu. E, tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Tu, ba, tu. Sem prolongar. Aqui nós temos, tu, ba, tu. Tu, tu, ba, tu. Tu, bu, tu. Tu, bu, tu. Sem prolongar. Quando você diz, tu, bu, tu. Você já está dizendo o seguinte. Você está dizendo assim. Tu, bu, tu. E aqui nós temos o au de prolongamento. E ainda não estudamos. Creio que vamos estudar isso nas lições 20 e tal ou 30 e tal. Ok? Portanto, em árabe, as vogais fatha, kassara e dhama. Para vogal, nós temos aqui três vogais. Temos a vogal fatha, temos a vogal kassara e temos a vogal dhama. Ok? Temos aqui as três vogais. Fatha, kassara e dhama. O fato é que, em árabe, essas vogais podem ser prolongadas. Ok? Se nós aqui temos, por exemplo, aqui nós temos ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Veja, sem nenhum prolongamento. Mas nós vamos aprender, por exemplo, na lição número 11, que esta vogal pode ser prolongada através da escrita do alif. Aqui já lemos ba, ba. E esta vogal, kassara, pode ser prolongada através da escrita da letra ya. Bi, bi. E esta vogal dhama pode ser prolongada através da escrita da letra uau. Bu, bu. Porém, nós ainda não chegamos nessa parte de prolongamento. O primeiro prolongamento, vamos estudar este alif de prolongamento, que serve para prolongar aqui a vogal fatha. Ainda não chegamos lá. Nessa lição, nós ainda estamos a estudar as vogais sem nenhum prolongamento. Daí é que aqui nós lemos ba, ba. Quando você diz ba, aí você já está a ler aqui. Não. É apenas ba. Aqui. Bi, bi. E aqui. Bu. Ba, bi, bu. E o mesmo acontece para ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Portanto, de uma forma resumida, são estes dois aspectos que nós notamos aqui nesta lição, nos exercícios da lição número 5. Basicamente, o que nós notamos é o seguinte. Primeiro, nós notamos a escrita dos pontos, quando a letra ba aparece no início ou no meio, ok? Vemos neste exemplo aqui, este ponto, deixa eu usar o outro aqui, este ponto basicamente está um pouco separado. Deve estar imediatamente embaixo aqui desse traço vertical, porque esse traço vertical, de fato, representa a letra ba ou a letra ta no início ou no meio da escrita. Por exemplo, aqui está um pouco distante, deveria estar aqui e assim por diante. Aqui também, ok? Aqui, o ponto deve estar aqui, deve estar aqui. No fim da escrita, está certo. No fim da escrita, mas no meio, deve estar imediatamente, ok? Aqui, eu devo dizer o seguinte. Há um aspecto que eu achei muito interessante em termos de escrita. Ah, aqui. Veja. Se eu olho para esse tá, tu, tá, tu, pareceu-me que escreveu da seguinte forma. Hum, isso parece, parece-me estar escrito, deixa eu escrever aqui em cima. Parece-me estar escrito, quero escrever essa letra aqui, essa palavra aqui. Aqui parece-me que escreveu assim, parece-me que escreveu assim, e depois levantou a caneta assim, e depois assim, ok? Então, se escreveu dessa forma, colocou dois pontos aqui, depois aqui colocou dois pontos, e aqui colocou também dois pontos. Se escreveu dessa forma, não está correto. A forma correta de escrever é assim, depois assim, e depois assim, ok? Portanto, eu aqui vejo uma separação, mas essa separação não devia existir. De jeito nenhum, ok? Você escreve aqui, a letra tá, sem levantar a caneta, escreve de novo a letra tá, e por fim, escreve assim, a letra tá. E daqui é que você coloca os pontos. Para esse traço, então aqui, e para este, aqui, e para o fim, aqui estão. Se eu quiser usar cores diferentes, vou usar assim. Esta é a primeira, esta é a segunda, e depois esta é a terceira letra. Aqui está. Claro, com uma única cor, fica assim. Ok? Ups. Certamente. Quando a escrita, são esses aspectos. Tu, ta, tu. Tu, ta, tu. Agora, quando a pronúncia, lembre-se que nós não devemos prolongar. De jeito nenhum. Aí nós chegamos a estudar as letras de prolongamento. Alife de prolongamento, Y de prolongamento, e Uau de prolongamento. Portanto, aqui, como é que você lê? Tu, ta, tu. Tu, ta, tu. Você não vai dizer, tu, ta, tu, mas sem diga. Tu, ta, tu. Tu, ta, tu. Portanto, são essas duas observações. Essa é a correção que eu queria deixar para os exercícios da lição número 5, do curso de leitura e escrita de árabe.